Tô aqui hoje pra comentar sobre o vídeo que muita gente tá me perguntando sobre o Kratos ser talarico, rapaziada. Porque pra você que não viu, no vídeo do Inemafu, ele falou coisas da Júlia, hein, mano? E aí, Kratos, qual que é da fita? Ixi, tio, a fita é crepe, tem a durex também, tem a fita da casa antiga, tá ligado? Que você bota aí pra assistir. Faz sua graça, faz sua graça. Deixa eu te perguntar um negócio, olha. Deixa eu falar um negócio que quer dizer. Estamos aqui na corrida Lucky Block, tá ligado? É de quatro pessoas. Block não, Space Run. Space Run, né? Quem lembra, lembra. E deixa eu falar, Kratos. É de quatro pessoas, só que a gente não tem mapa pra dois, então vai de quatro em dois. Então você vai pra um canto aí, eu vou pra aqui. Eu vou ficar aqui no azul. Deixa eu... Enquanto isso a gente vai conversando. Pode começar? Ué, tem nada no meu baú, cara. Que pena, velho. O que você tem nesse baú? Pão e... Pão pra jogar fora, que tá no dificulte zero. Só picadinha de diamante. Vou começar. Mas aí, Kratos, você pode explicar essa fita aí, mano? O que aconteceu? Não, mano. Era tudo brincadeira de amigos. Mas ela nem é sua amiga, velho. É sim. Você acha que é assim? Você dá ideia na mina dos outros? O que que é? Não, pera aí. Calma aí, mano. Tipo, o Inê tá falando que o ídolo não sei o que... Não, não, calma. Não envolve o ídolo, não. Não envolve o ídolo, não. Se explica. Aí, aí, mano. O Inê tá dizendo que a Júlia era muito requisitada, não sei o que, mano. Aí, tipo, só entre a brincadeira. Mas, tipo, mano, é só brincadeira, pelo menos. Só brincadeira? Sim. Você me deixou muito mal, mano. Por que eu deixei mal, cara? Imagina, você namora. Você sabe que se eu... Se você namorar, eu falo que eu... Exemplo, você namora. Você sabe que se você namorar, eu falar com sua mina, você perde ela na hora, né, mano? Não. Não? Não. Por que não? Porque eu sou bonito e sei que ela nunca vai me deixar. Tem certeza disso, velho? Sim. Ô, cara, cadê você? Ah, tá. Vai de beijo. Desgraçado, mano. Tá, mas aí, cara, eu quero que você... Não fica falando esses negócios. Porque agora o pessoal tá falando que você é talarico. E aí? Qual é a sua posição sobre isso? Você é amigo do Drunk? Não. Muito brother. Você é amigo meu, mas esse negócio agora me deixou complicado, né, Kratos? E aí? Como é que nós ficamos no negócio? Não, você não é corno, mano. Eu acho. Eu vou fazer o seguinte então, galera. Eu vou chamar o Kratos... Júlia... E Hidro. E... 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 E os quatro. Não é os quatro aqui nessa corrida. Vamos conversar sobre tudo, mano. E aí, Kratos? Você vai ficar em choque de falar pra nós esse negócio? Não. Porque, mano, você agora está ferrado, velho. Pô, te considerava pra caramba, mano. Agora você deu uma mancada comigo. Bebe... Você falou a maior coisa, velho. Eu não te chamei bebê, não, pareço doente? Foi o que que você falou? Eu só falei... E aí, o Nath falou... Júlia, quer dizer, namorado. Eu falei, estou aqui. Só isso. E você estava aí, Kratos? Do quê? Você estava lá, quer dizer? Estava. Mas você é namorado dela? Não. Então. Você se arrepende? Do dos amigos, né? Você se arrepende, Kratos? Do quê? Você fala do isso. Arrependo, mano Porque se ficou mal, né Aham, então você pensou em mim, obrigado, né Ah, nada Tá me derrubando aí, mano Deixa eu te derrubar, sim Mano, mas acho que tá esclarecido, mano Então, tá ligado, da parada Se arrependeu, então tá de... Mas mesmo assim, não tem perdão, velho Traição, velho Confiava em você Não tem perdão pra traidor Minha família é Don Quixote Ah, mano Tratos, velho Você tá talarico, velho Caramba, como é que eu fico, velho Pô, eu confiava tanto em você, velho Eu sou talarico não, mano Foi aí, mano Era zoeira? Era Eu preciso de alguma coisa pra confirmar Você consegue me entregar alguma coisa até amanhã? Consigo, mano Aí eu mostro pro pessoal? Sim Sim Vou pegar uma print Quer subir aqui por quê? Você tem sua ilha? De nada, ué Mas eu vou tentar pegar uma print Da Júlia Falando que era meme também Beleza Tá bom? Entendido Mano Vamos ver Então tá bom Agora vamos morrer esse assunto Vou esperar essa print Vamos focar agora no jogo, Kratos Caramba, velho Verdade, mano Toma aí Vai começar a encher meu saco mesmo, velho Sim Imaginei Sim, todo Todo problema contra você Legal Gostei Toma aí Toma, velho Sai E aí E aí, ô cego Toma aí Toma aí Toma aí Toma Eu consegui pegar água, Kratos Você já era, mano Você não sai daqui, não Calma aí Aê, boa Mano, vou quebrar daqui o bloco desse cara todo E não vai vir água É sério isso? Aí veio Boa E aí, drancão Opa E aí, mano E aí, mano Vai ficar abalhando minha zura aqui mesmo? Sim Zoado a sua parte, mano O único zoado que tem aqui é você, mano Não, e você também Não Ah, aqui Deixa eu te falar um negócio O quê? Eu deixei um presente pra você no seu baú, tá? Pra você não falar que eu sou ruim Como assim um presente? Tipo assim, pra você cair lá embaixo Essa adon aqui tem dano de queda Porque a gente vai tirar o PVP daqui a pouco, tá ligado? Aham Ela tem dano de queda Então eu deixei um balde de água pra você Pra você ver como eu peço em você, tá vendo? Ah, você é bem amigo, mano Não, aí você já forçou Tô mal Dessa vez passa E aí, Kratos Tô morrendo pra parkour, mano É, tô morrendo pra parkour, mano Loucura, né? Meu Deus, velho Já tô aqui na frente Que coisa, drancão Ô, ô, Kratos Oi Eu tô te vendo Ah, adivinha o que eu fiz Eu apertei C, velho O que faz C? O C é opt-fine Esqueceu, dá zoom Putz Esqueci que não tem Galera, pra vocês que não sabem O C é o opt-fine Que tem no Minecraft Java Dá um zoom Lá na pessoa Então aqui não tem Ainda bem que não tem Porque dá um zoom nessa sua cara Nossa senhora E você é maravilhoso Maravigode Não, você é horrível Não, não Não Ah Detalhe Deixa eu voltar aí Eu esqueci o lock-block Sabe? Oi? Você esqueceu o lock-block Não, eu quebrei as suas lock-block Eu falei que te dei no presente, velho As suas Ah, você não botou o lock-block na minha ilha Eu esqueci o lock-block Eu sou muito brother E te avisei Você não botou o lock-block na minha ilha, né, velho Óbvio que não, mano Eu tô te avisando que tem o lock-block, velho Por que eu farei isso? Porque você tem esse jeito E não tem não, Kratos Tem sim Oxi Olha no seu spawn Ô Mano Olha bem, mano Meu spawn? É bloco azul, mano Não é de lock-block, não É lock-block, mano Olha bem Mano, eu vou ficar burro com você, velho Não, não, não vou, não Ou talvez, não Será que eu tô te zoando, né, Kratos? Não sei, sei que você me deu Ah, virou uma confusão Tipo Você pode ser o Drank Mas outra hora você pode ser o Gabriel Ainda bem que eu sou o Gabriel, né Pô, às vezes você pode ser o Kratos Ou o Hidro Não, não, não Uma hora você pode ser o Drank Outra hora você pode ser, tipo, um gorila Me chamar de gorila, Kratos? Não, não Só foi Só foi um exemplo, cara Só foi um exemplo Sim Tá bom Você sabe que eu não sou o Hidro, não, né Não vou cortar, não Não vou cortar, não Cheguei Chegou onde? Não é, se você chegar no final Você vai apertar o botão Ah, que pena Ainda bem que eu não cheguei no final Senão é apertar o botão Então, aí você escolhe o seu modo E tira o MVP comigo Nossa, escolhi um modo bom Que triste, mano Tem que ver sua cara de perto Nossa Cadê você? Vem cá E aí, Gabriel De boa, mano? Ué Cadê? E aí, mano? Kratos Poxa, por que você está te matando fogo, véi? Você vai acabar se matando assim Vem Boa Foi Mano, eu não vou morrer pro Kratos, véi Ele é reifada, mano Eu sou assalte É, acho que eu vou morrer Ah, mano Ah, mano Caraca, eu perdi pro Kratos, mano Então, rapaziada Basicamente, esse aqui foi o vídeo Espero que tenham gostado Se gostou, já sabe Deixa aquele likezão Se inscreve aqui embaixo É nóis Falou E fui E aí 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 E aí